Moradores do Jardim Nova Olinda fizeram um protesto ontem para alertar das más condições do asfalto no bairro. Quem tem as informações é a Cátula Intanã que chega ao vivo conosco, até porque, né Cátula, acidentes já foram registrados nessa rua? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. Diogo, boa tarde para todo mundo. Uma câmera de vigilância de uma das casas registrou dois acidentes ontem à noite e os moradores aproveitaram isso para fazer um protesto, já que eles já estão cansados ali na rua Sebastião Rosa. Nós estivemos pela manhã hoje no bairro, confira a matéria. Já era noite quando os flagrantes foram feitos pelas câmeras de vigilância de uma das casas da rua Sebastião Rosa. O primeiro, às 7h56. Um motociclista derrapa, cai no buraco e quase tem a cabeça esmagada por um carro que passa ao lado. Veja novamente, por um fio, o homem se livra de um acidente muito pior. Em seguida, outros motoristas param e prestam socorro. O motociclista consegue seguir viagem. Mas exatamente quatro minutos depois, outra vítima. Sem enxergar o buraco na via, o motociclista cai. Uma van quase passa por cima dele. Os moradores ajudam mais uma vez. Um machucou, ele se rolou bem a mão aqui, a gente ajudou, ele levantou, colocou a moto para cá, porque estava vindo o ônibus. O pessoal se juntou e ajudou ele. O outro também. O pessoal parou. Logo que ele caiu, já veio o carro que parou, o outro rapaz de moto, o outro carro parou ali na frente. Todo mundo se ajudou ele, ele conseguiu levantar e continuou. Mas assim, não tem condições de ficar isso aqui. Uma buraqueira, a prefeitura não olha para a gente, não sinaliza. Depois dos flagrantes, ainda à noite, os moradores bloquearam a rua com galhos e impediram a passagem de veículos. Onde em outros pontos o asfalto também está esfarelando. Pela manhã, os galhos ainda estavam nos buracos, sinalizando o perigo. Mesmo com o problema mais nítido, a luz do dia, os motoristas precisam arriscar. Desviam das verdadeiras panelas no asfalto pela pista contrária. Colocou o galho ali. Aparentemente, de dia ele vai ajudar, mas à noite mesmo, o cara bate aqui e ainda cai nos galhos ali, né? Porque não tem sinalização, não dá para ver nada. Porque é escuro, né? Você acaba não vendo e acaba caindo mesmo. Eu mesmo caí num buraco e acabei quebrando a cravícula já, né? Josiane é uma das moradoras que participou do protesto. Segundo ela, um abaixo assinado já foi feito, pedindo ainda outras mudanças na rua. Para que vire aqui uma rua de mão única, porque é muito ônibus passando, muito caminhão, todo mundo que sai do pontilhão ali, a primeira rua que vira é essa. Então a gente precisa que o prefeito olhe para nós. A gente montou um abaixo assinado e a gente quer que ele sinalize, coloque uma sinalização ali, pare, um quebra-mola, que seja refeito o asfalto, alguma coisa precisa ser feita, não dá para continuar assim. Cada dia é um acidente novo que acontece. O pessoal não cai mesmo, porque eu sei onde que está, né? Mas se for uma pessoa mesmo que não conhece a rua, a travessia aqui, já era. Eita, além disso, os moradores também reclamam de um bueiro ali, que nós também fizemos imagens, um bueiro que está aberto, sem qualquer proteção, tudo cai ali dentro. Quando chove a gente já sabe o resultado disso, né? Que a rua fica cheia de água. E nós conversamos com a Secretaria de Obras sobre a situação da rua, por exemplo, a situação do asfalto, e o retorno da Secretaria de Obras foi o seguinte. Nos disseram que ontem à tarde, ontem à tarde, uma equipe da Secretaria de Obras esteve no local, só que teria sido impedida por um morador de realizar o serviço de tapa-buracos, que já estava na programação da Secretaria. Porém, os moradores que são responsáveis e que organizam os protestos ali no bairro negam a visita dessa equipe da Secretaria de Obras e também dizem que eles vão fechar a rua até que o problema seja resolvido. Hoje, por exemplo, tem um novo protesto por lá no fim da tarde.